Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto você estará nos ajudando muito. Vivi uma tragédia que me desequilibrou muito. Aconteceu na nossa família no dia 30 de dezembro de 2008. A minha sobrinha de 15 anos que vivia sob os meus cuidados suicidou. Vejo dois aspectos. Um positivo que é Jesus está no meu coração, exime-me da culpa que eu carrego. Mas também há um aspecto negativo que muitas vezes prevalece, que é fruto da minha doença. Que vem me afirmar que a culpa da sua morte é minha. Sinto o desejo de ir ao mesmo prédio de onde ela se julgou e repetir a mesma insanidade. Mas graças a Jesus e ao trabalho que o Senhor tem feito na minha vida, falta minha coragem de desagradar a Deus. E não quero entristecê-lo com essa falta de fé. Para que o Senhor entenda melhor o meu sentimento de culpa, vou lhe falar de maneira carinhosa, sucinta sobre a minha sobrinha Taciana. Ela fala da menina, que a menina era uma menina muito especial, muito doce. E que infelizmente caiu nesse absurdo de querer morrer. E ela está vivendo um agravante terrível, que é... Ela é acusada no inquérito policial, pelo namorado dela, pelo namorado da Taciana, de ela ter sido a culpada por causa do horário que ela colocava no namoro dos dois. O garoto alega que a menina estava insatisfeita com isso. O juiz deu por encerrado o caso, por não ter provas concretas contra a mencionada tia, que sou eu. Padre, o sentimento que tenho é... A vida toda de Taciana foi empurrada para um abismo. E eu dei o empurrão final. É isso que me mata a cada dia. Minha filha, não permita que isso aconteça. A gente não tem como entrar dentro do coração daquele que se foi. A gente não tem como conhecer os motivos. Uma coisa é certa. É uma imbecilidade pensar que a sua sobrinha iria se matar porque você colocou horários para o namoro dela. Não. Infelizmente, minha filha, os nossos jovens estão chegando... Você mesmo estava dizendo que ela foi parar nas suas mãos, justamente por causa de uma história difícil que essa menina já tinha. Filho é igual casa. Se não tiver bono alicerce, não fica de pé muito tempo. É assim, você pegou essa menina num determinado momento da vida em que você já não tinha mais como interferir nos alicerces dela. É muito difícil a gente oferecer estrutura de vida àquele que já chega totalmente desestruturado. Eu não estou dizendo que é impossível. É possível sim a gente ajudar, dar estrutura àquele que nunca teve. Mas será muito mais difícil. E aqui, minha gente, eu extrapolo a conversa para poder falar com você que tem filho. Cuidado. Cuidado com o que você está oferecendo a esta criança. Cuidado com o lar que você está colocando sobre os pés desta criança. Tudo isso que você oferece hoje será determinante para o futuro, quando jovem, quando adulto, quando é idoso. A gente vai ser... a gente não é por acaso. A gente é o fruto de todas as influências que a gente recebe. A gente nasce e já começa a receber essas influências. E a gente precisa lutar muito para que o nosso lar seja um lugar onde as pessoas verdadeiramente possam ser preparadas. O ser humano precisa ser preparado. Nós não damos conta da vida de qualquer jeito. É preciso ter uma estrutura. E amar é justamente emprestar essa estrutura. É conceder ao outro a possibilidade de crescer. de não querer se matar, né? Porque o suicídio é lento. Ninguém pula de uma hora para a outra. Os motivos vão minando o coração da gente. Eu relembro a história de um moço lá em Taubaté. Já no último ano de medicina. E foi encontrado morto pendurado numa corda. Imagina você, um rapaz com o futuro pela frente. No último ano de medicina. De repente aparece pendurado lá meses antes da formatura. Essa corda não é colocada da noite para o dia. Essa corda é colocada aos poucos. E se a gente não cuida, a gente também coloca uma corda no pescoço. Viver é a experiência de condenar ou de salvar. Viver é a experiência de aceitar a condenação ou de aceitar a salvação. Passa o tempo todo pelo caminho do outro, mas passa também no nosso. Hoje a gente viveu situações que nos condenaram ou que nos salvaram. É um gomo de corda que a gente põe ou que a gente tira. Tudo depende da escolha, da seleção que a gente faz. A vida precisa ser peneirada. Igual o garimpeiro faz. Pega aquele monte de terra numa peneira e vai peneirando aos poucos. Até ele ver se tem pedra preciosa ou não. Se não tem, ele joga tudo fora e começa de novo. O final do nosso dia deveria ser sempre uma experiência de garimpo. Olha para a peneira do dia. Olha tudo o que aconteceu. Tudo o que você ouviu. Tudo o que você viveu. Todas as situações que você enfrentou. Tudo aquilo que caiu diante dos seus olhos. Tudo o que você viu. Tudo o que você ouviu. E só guarde se for precioso. A gente perde muito tempo guardando tranqueira. Jogue fora. Não leve para a sua cama, não leve para o seu sono. Aquilo que foi o lixo do dia. Senão vira corda no pescoço da gente. É impressionante o quanto que a gente vai se matando aos poucos. Quando a gente não joga da peneira o que verdadeiramente não valeu a pena. Agora, se a gente insiste em guardar tudo o que não presta, aí a gente vai verdadeiramente colocando gombas na nossa corda. No nosso pescoço. E de repente, quando você menos imagina, você está pronto para morrer. É lamentável, mas é verdade. As escolhas erradas que nós vamos fazendo na vida representam uma corda que nós vamos colocando no nosso pescoço. Eu estou vendo de maneira muito feliz a recuperação de um sobrinho meu, que eu amo muito, que é o Conrado. Um menino que durante muito tempo, um menino bonito, inteligente, esperto, optou por colocar a corda no pescoço. E hoje, graças a Deus, por causa de olhos que estão enxergando de maneira salvífica, de pessoas que estão emprestando a ele um novo sentido para a vida, o Conrado está tendo a experiência bonita de julgar os gomos da corda que estavam no pescoço dele. Se recuperando, se reabilitando, fazendo as pazes com a vida. Pode observar, às vezes nós ficamos de mal com a vida. E toda vez que nós estamos de mal com a vida, nós começamos a criar a possibilidade da morte. Foi o que aconteceu com a sua sobrinha, minha filha. Infelizmente, ela já cresceu de mal com a vida. Faltou estrutura, faltou amor, faltou olhar, faltou cuidado. O lar não foi o que ela precisava. E chega num determinado momento que qualquer fraquezazinha, qualquer dificuldade, ela pula. Por quê? Porque não está preparada, sofreu demais, não aguenta mais os problemas da vida, falta preparo para permanecer de pé. É por isso que é tão difícil recuperar uma pessoa. Porque é nesta hora que vai valer o quanto que a gente foi bem educado, o quanto que a gente foi bem estruturado. É igual quando eu tive hepatite. Eu me lembro direitinho de uma frase do doutor Antônio. Eu falei, doutor, e agora? O que a gente vai fazer, né? Ele falou, padre, agora não tem que fazer nada. O senhor pegou uma hepatite, está com uma hepatite, e agora vamos ver o que o seu organismo é capaz de fazer com o problema que o senhor tem. Da mesma maneira, quando o Robinho estava com câncer, né? Eu fiquei assim, tão abalado com a doença do Robinho, né? Que eu fui buscar todos os recursos que eu podia, né? Para ver se a gente salvava aquele menino. E aí um amigo meu, que é médico, me disse de maneira muito dura, muito crua. Eu falei para ele assim, e agora, nesse período da recuperação dele, né? Modificar a alimentação dele, vamos fazer isso, fazer aquilo, papá para ele, ele olhou e falou assim, olha, padre, tudo isso a gente acha que vai modificar. Está certo, que dá uma alimentação para ele, vai ajudar um pouquinho no restabelecimento dele. Olha, agora não se iluda, é o passado que vai ser determinante agora. Tudo que esse menino comeu, tudo que esse menino viveu, tudo que ele fez com a saúde dele, será determinante agora para a recuperação dele ou não. É, meu amigo, a vida é assim. Um dia nos coloca, diante das escolhas que a gente fez. E aí, por que que eu tive a oportunidade de sair daquele quadro horrível que a minha hepatite complicou demais? Porque eu estava usando medicamentos terríveis naquela época, altamente hepatotóxicos, né? Imagina, eu estava tomando um anti-inflamatório, porque eu já estava sentindo as dores articulares, né? Já era um sintoma da hepatite, mas eu não sabia que era. Eu estava achando que eu estava com artrite, artrose, aquela montoeira de coisa. Eu estava tomando há mais de um mês um medicamento altamente hepatotóxico, quando de repente descobri que eu estava com a hepatite. Imagina um fígado que já estava sofrendo com a hepatite, sofrendo ainda com o desgaste de anti-inflamatórios pesadíssimos. A fragilidade do organismo é imensa, ele não consegue, quase que eu precisei de um transplante. E aí, qual é a luta? A luta de todo um processo de saúde, que graças a Deus eu estava vivendo nos últimos tempos, de disciplina, de alimentação, de sono, de trabalho. Estava vivendo certinho, graças a Deus. Eu adoeci no momento que eu estava vivendo certinho. E aí o meu organismo reagiu. A vida é assim, minha gente. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser cobrados por aquilo que a gente alimentou dentro de nós. Padre Fábio, me chamo Emanuele, tenho 17 anos. Faz dois anos que meus pais se separaram. E a partir de então, comecei a perceber que fiquei uma pessoa negativa. Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso, venho abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonita. E eu soube com isso, padre. O que eu posso fazer? Minha filha, a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós. Seria muito cruel da minha parte, esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação a oferecer-me. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida. É porque nós estamos esperando que o outro nos traga, que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo. E tentar entender que isso não é uma regra para você. Porque, às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada. Porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então, é preciso lavar essa roupa suja. É preciso reorientar essa visão. Sim, tá certo? Eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então, eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os deles. Não, deles. E não. Sabe, permita... Permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor. O casamento só pode dar certo à medida que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade, você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível. Ser amado também é possível. Mas esse amor só é... Ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro. É por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura. E é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros. Que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor ensimesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí naturalmente eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso. De não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo. Mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. Há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora, o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então, todos os dias, não tem descanso isso. É diário. Sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós. Sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim. Gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. é você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, ah, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roubo. Não, não é isso. Também pode ser. Sem problema. Mas o exercício do auto-amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa no intelecto desconectado das emoções. Eu, quando eu penso o meu auto-amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto. Isso tudo é auto-amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem, isso é auto-amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmo. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente eu ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Porque afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou foi amadurecer dos corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma. A libertação acontece na nossa vida cada vez que nós anunciamos e que nós permitimos a força do ressuscitado em nós. Então hoje eu quero, digamos que eu faça a experiência de ser um homem meio morto. A gente faz isso o tempo todo, né? Quantas vezes na vida nós estamos meio mortos? Quando é que nós estamos meio mortos? Quando prevalece em nós o desânimo? Quando prevalece em nós o ódio? Quando prevalece em nós o rancor? Agora, eu anuncio o ressuscitado. Eu me recordo que eu não nasci para viver nesse estado de estar meio morto. Eu tenho que estar vivo. Para dar conta da vida, eu tenho que estar vivo. Eu tenho que ser esse primeiro lugar onde a vida encontra um espaço. E isso é anunciar o ressuscitado. É isso, eu consiste eu estar comprometido com as causas de Jesus. Nós não podemos pensar, gente, que eu vou seguir o Jesus que eu quero. Não. Há um dado objetivo deste segmento. A igreja nos ensina, as igrejas nos ensinam. Eu falo a partir da igreja que eu professo, da fé que eu professo. A igreja católica, ela me ensina a presença, ela me ensina o evangelho, ela me ensina o jeito que Jesus é, o jeito que Jesus viveu, o jeito como Jesus agiu. E nisso nós descobrimos um modelo de humanidade e um modelo que eu quero seguir. E esse modelo humano é ressuscitado, ele está ressurreto, ele está no meio de nós, mesmo tendo passado pela experiência da morte. Por quê? A morte não foi determinante para ele. Ele venceu a morte, ele é glorioso, é uma presença gloriosa no meio de nós. Isto é, já não está morto, mas vive. E porque vive me faz viver também. E isso é o desafio de toda hora, né? Hoje eu preciso trazer o ressuscitado para o mundo, eu preciso anunciá-lo pela força da minha presença, das minhas escolhas. Eu trago a ressurreição para dentro de mim. eu trago, eu aceito a ressurreição todos os dias. É por isso que a liturgia cristã será sempre a celebração do ressuscitado nos fazendo ressuscitar também. Tudo acontece na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre nos trazendo, fazendo com que a igreja caminhe neste processo de purificação, de retomada da vida. Nós saímos de uma... Isso, nisso consiste a redenção, né? É você retirar uma pessoa de um estado desfavorável e colocá-la num lugar melhor. Isso é experiência de ressurreição. O que estava morto agora está vivo. E é interessante, minha gente, porque nós precisamos fazer isso dentro de nós o tempo todo. Você passa momentos na sua vida em que você precisa ressuscitar. Nós precisamos ressuscitar todos os dias. Não são poucas as situações que nos matam. E não é na morte no corpo. Morte dos motivos, dos objetivos, né? Quantas vezes a gente vai perdendo os objetivos na vida? A gente vai morrendo para esses objetivos? A gente vai perdendo as motivações, a gente vai perdendo o brilho. E assim como uma louça vai ficando encardida, Se de vez em quando a gente não dá uma lavadinha nela, ela vai perdendo a beleza. A mesma coisa acontece com a gente. Se a gente perde de vista o convite que o ressuscitado nos faz de mergulhar nele todos os dias a nossa vida para que a gente ressuscite também com ele, nós vamos perdendo o brilho. A gente vai ficando meio morto, a gente vai perdendo a graça e a morte vai vencendo. Mas não é esse o objetivo. Anunciar o ressuscitado consiste antes de qualquer coisa, viver a dinâmica da ressurreição na nossa história. Conta um jovem universitário que no seu primeiro dia de aula o professor se apresentou e pediu que todos procurassem conhecer alguém que eles ainda não conheciam. Ele ficou de pé, olhou ao redor quando uma mão lhe tocou suavemente no ombro. Deu meia volta e viu uma velhinha bastante enrugada já, cujo sorriso lhe iluminava todo o ser. Ela falou sorrindo, Oi, meu nome é Rose, tenho 87 anos, posso lhe dar um abraço? O moço riu e respondeu com entusiasmo, Claro que pode. Ela lhe deu um abraço e ele imediatamente perguntou, Por que a senhora está na universidade numa idade assim tão jovem, tão inocente? Rindo, ela respondeu, Estou aqui para encontrar o marido rico, casar-me, ter dois filhos e logo me aposentar e viajar. Eu falo sério, disse ele, Quero saber o que motiva a senhora a enfrentar esse desafio já nessa idade. Rose respondeu gentil, Sempre sonhei em ter uma educação universitária e agora vou ter. Depois da aula, ambos caminharam juntos por um longo tempo e se tornaram bons amigos. Todos os dias, durante os três meses seguintes, saiam juntos da classe e conversavam muito. O jovem universitário estava fascinado em estudar aquela máquina do tempo. Ela compartilhava com ele a sua experiência, a sua sabedoria e durante o curso. Rose se fez muito popular na universidade. Fazia amizades onde quer que fosse. Gostava de se vestir bem, se alegrava com a atenção que recebia dos outros estudantes e ao término do último semestre, ela foi convidada e se tornou sobre o microfone e disse simplesmente, Desculpe-me, eu estou muito nervosa. Não vou poder voltar a colocar o meu discurso em ordem. Assim, permitam-me simplesmente dizer-lhes o que hoje sei. Enquanto todos riam, ela limpou a garganta e começou. Não deixamos de brincar porque estamos velhos. Ficamos velhos justamente porque deixamos de brincar. Há alguns segredos para manter-se jovem, ser feliz e triunfar. Temos que rir e encontrar o bom humor todos os dias. Temos de ter um ideal. Quando perdemos de vista o nosso ideal, começamos a morrer. Há tantas pessoas caminhando por aí que já estão mortas e nem sequer sabem. Há uma grande diferença entre estar velho e amadurecer. Se vocês têm 19 anos e ficam um ano inteiro sem fazer nada produtivo, se converterão em pessoas de 20 anos. Se eu tenho 87 anos e fico por um ano sem fazer nada de útil, completarei 88 anos. Todos podemos envelhecer. Não requer talento nem habilidade para isso. O importante é amadurecer, encontrando sempre uma oportunidade na mudança. Não me arrependo de nada. Nós de mais idade geralmente não nos arrependemos do que fizemos, mas sim do que não fizemos. E por fim, os únicos que temem a morte são os que trazem no coração o remorso. Terminou assim seu discurso e cantou a música a rosa. Pediu a todos que estudassem a letra da canção e a colocassem em prática em suas vidas. Rose terminou seus estudos e uma semana depois da formatura morreu. Mais de 2 mil estudantes universitários assistiram às honras fúnebres para render tributo à maravilhosa mulher que lhes ensinou com seu exemplo que nunca é demasiado tarde para chegar a ser tudo o que se pode e deve ser. Eu me recordei que antes da grande mudança da vida de São Paulo antes da grande conversão de São Paulo ele precisou cair do cavalo e cair do cavalo significou na vida de São Paulo o divisor de águas antes e depois o ser humano que ele era e o ser humano que ele se transformou. Aquela experiência de cair de vir ao chão é interessante isso, né? Quando nós morremos a gente vai para o chão a gente volta a ser semente por isso que nós acreditamos que a morte é apenas uma experiência de passagem porque a gente nasce para uma nova vida nós somos semeados no solo de onde viemos mas na queda de São Paulo ele não chegou a viver a experiência de ser sepultado do seu físico na sua matéria mas ele foi sepultado no seu antigo jeito de viver cair na terra tocar o solo e levantar diferente da mesma forma quando eu fui ordenado é interessante isso no momento da ordenação e eu vivi isso com muita consciência ao me deitar eu me deitei de água ao me levantar eu me levantei pago a experiência de você ser transformado no toque do chão o que é tocar do chão? é tocar a experiência humana como ela é coisas que de repente caem no esquecimento por causa da pressa que a gente veio por causa do jeito como a gente vai levando a nossa vida às vezes Deus precisa dar um tombo em nós não é verdade? ou nem é Deus que dá o tombo ele aproveita do tombo que a gente levou pra nos ensinar alguma coisa mas o grande desafio é a gente fazer da experiência da queda um momento de recomeço é a gente fazer a experiência da queda uma experiência bonita de você redescobrir alguma coisa dentro de você que até então já estava esquecida algumas coisas que vão ficando dentro do nosso coração e que de repente a gente deixa de acessar pode ser que você não tenha caído nem do cavalo nem do avião mas pode ser que em algum momento da sua vida você tenha experimentado o risco de você quase perder a vida que você tem experiência de livramento nós dizemos quando eu fui livre da morte quando eu consegui sobreviver ao ataque da morte ao perigo da morte ou então se não foi um perigo físico os inúmeros perigos que nós passamos ao longo da nossa vida quando nós somos quase que desafiados a trazer para fora o que a gente tem de mais forte para a gente poder sobreviver aquele momento em que a gente é traído aquele momento em que a gente é enganado quando as coisas não vão do jeito que deveriam ir e a gente tem aquela sensação de que nós caímos quando nós somos enganados por exemplo quando nós somos traídos nós temos uma sensação de que estamos no chão quantas vezes você mesmo usa essa expressão claro estou no chão a experiência de você ver um mundo caído está no chão mas veja bem o chão é um bonito lugar para se começar a ver se você quer frutos saborosos você tem que jogar a semente no solo não basta ficar olhando a semente e dizendo que árvore bonita você será não adianta você ficar contemplando a semente admirando se você não faz viver o processo da morte que o solo traz e as vezes nas quedas que nós sofremos na nossa vida é o momento ideal para a gente levantar novo porque esse susto essa possibilidade de perder a vida parece que tem o poder de nos acordar de olhar para os filhos que a gente tem para as nossas maiores riquezas para aquilo que verdadeiramente vale a pena a gente viver a ponto de transformar as nossas perspectivas minha gente e é isso que precisa acontecer com a gente todos os dias o processo da conversão é o processo de voltar ao chão ali onde eu lanço as minhas sementes hoje eu quero pegar a dor que eu tenho dentro de mim eu quero lançar na semente da minha conversão no chão da minha conversão e quero que isso seja modificado que isso seja transformado em fruto que isso seja transformado em sabedoria um sofrimento não pode ser em vão não um acontecimento como esse não pode ser em vão a gente precisa extrair dele o máximo de aprendizado para que a gente saia dali mais vivo mais ressuscitado mais coeso mais forte porque esta é a proposta de Deus para nós descubra o momento em que você caiu e ali você vai descobrir os motivos para a sua melhoria qual que vai ser o instrumental da sua transformação como pessoa a queda momento de dificuldade abrindo os nossos horizontes para a gente quem sabe contemplar o mundo de um jeito faça o seu pedido de oração pode ser que hoje você também esteja passando por uma experiência assim estou no chão hoje eu precisaria de uma palavra hoje eu preciso de uma oração hoje eu preciso de alguém que me ajude a viver obrigado você que está ligado conosco e é um prazer imenso mais uma vez nós estarmos aqui entrando na sua casa convidando você a passar esse tempo com a gente e descobrir aqui no que acontece no que a gente fala alguma coisa que possa fazer bem ao seu coração eu não sei o que hoje você tem como realidade que precisa ser curada o que eu sei é que todos nós sempre precisamos ser curados nem sempre nós somos capazes de lidar com o que a gente viveu e o resultado daquilo que a gente não soube viver nos martiriza no formato de culpa de remorso que a culpa paralisa e choca às vezes as muitas traições que nós já vivemos nos fazendo desacreditar do amor hoje tantas áreas da nossa vida precisam ser curadas precisamos curar a nossa relação com Deus nossa relação com as pessoas com a gente quantos de nós aqui hoje precisam da bênção da reconciliação do amor próprio voltar a acreditar que Deus acredita na gente eu sempre digo é tão fácil a gente professar a fé eu creio em Deus mas é tão difícil a gente dizer eu creio que Deus crê em mim que o meu desprezo por mim é tão grande eu sou tão incapaz de reconhecer as minhas virtudes e quando reconheço eu reconheço de forma tão vaidosa tão insegura que a vaidade é uma insegurança reconhecer-se assim frágil pecador mas extremamente amado por Deus assim é você em última instância quando tudo parece difícil irremediavelmente perdido eu preciso retirar de dentro de mim essa força que Deus colocou que Deus insistiu que fosse minha que às vezes o diabo quer negociar para ser dele não essa força que Deus colocou em mim somente Deus vai ter comando sobre ela e é assim que eu quero e quando eu precisar ultrapassar os territórios da solidão da tristeza da angústia sim faço questão de segurar as mãos de quem me ama mas eu sei que quem me levará sou eu e o mais bonito ao dizer que quem me leva sou eu eu estou dizendo que quem me leva é Deus porque não tem diferença entre o Fábio e Deus somos juntos somos em comunhão somos eucaristicamente reunidos da mesma forma como você pode dizer o mesmo quando você olha no espelho você está vendo um rosto único que Deus quis ter no mundo o seu quando você olha no espelho você está vendo a face de Deus refletida na sua porque ele poderia ter criado um milhão de pessoas e ele criou mas ele fez questão de criar você também então acordar a força divina que nos habita é recordar que todos os dias eu acredito na providência divina mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la e por mais que eu acredite que Deus esteja aqui do meu lado fazendo e refazendo ele só pode fazer se eu fizer ele só pode andar se eu andar porque ele quis estar em mim e estando em mim ele depende da minha vontade do meu desejo por isso eu preciso fortalecer tanto a minha vontade e o meu desejo para que eu nunca fique estagnado ao pouco que já achei de mim Deus pode muito em mim Deus pode muito em você mas às vezes a gente vive esquecido disso escuto toda hora padre reza por mim sua oração é mais poderosa minha oração é mais poderosa coisa nenhuma toma posse da sua força você está mais perto de Deus sabe nada inocente a gente se deprecia demais não é verdade quantas vezes você comparou a sua fé com a dos outros e você se achou um nada pelo amor de Deus Deus caprichou em você deixou uma capacidade enorme porque ainda não acordou ainda não despertou vai morrer assim sem saber quem Deus fez em você não toda vez que a batalha vier prossiga toda vez que as dificuldades vierem prossiga esta foi a palavra de Moisés ao povo desesperado quando estavam todos diante do mar vermelho as cavalarias do faraó correndo ali chegando já e o povo pergunta Moisés o que que seu Deus manda nós fazermos agora Moisés se capavorado que também não sabia se reúne um pouquinho lá sós com o Senhor e o que que ele escuta dele diga ao povo que caminhe Moisés Deus não deu a garantia da facilidade seria tão mais bonito nesse final manda o povo caminhar que eu vou abrir o mar ele falou isso não ele não falou que iria abrir o mar ele só falou diga ao povo que caminhe e o povo caminhou quando pôs os pés na água sem saber o que ia fazer o milagre aconteceu é assim a força de Deus passa o tempo todo pela nossa força é a maior riqueza que nós podemos ter na vida é estar diante de alguém que nos permita a verdade que nos permita a verdade pessoal é tão difícil né é tão difícil alguém que tolere a nossa verdade nós estamos tão acostumados a ficar maquiados e mascarados para que o outro dê conta da gente ou para que você seja minimamente aceito você faz tantas concessões mas de repente isso cansa e eu acredito que o tempo vai fazendo isso com a gente o tempo vai retirando aquilo que para nós antes era mais fácil você vai ver na juventude é muito mais fácil a gente fingir que gosta a gente fingir que quer a gente fingir que está bem depois à medida que o tempo vai passando eu tenho uma sensação de que a nossa verdade que está lá no interior do interior do interior ela vai aflorando ela vai ficando cada vez mais a flor da pele e aí você não tem como esconder você não tem como esconder eu sou isso e é tão bom quando você na oportunidade de ser só quem você é você olha do outro lado da mesa e você percebe que existe reciprocidade ah como é bom é ao lado deles que nós queremos envelhecer só queremos ficar com quem exatamente nos permite ser quem somos geralmente a gente senta para comer com alguém e a gente fica conversando com outra pessoa que não está ali na mesa mandando mensagem é tão é tão descorteso não é? você está num médico ele está o tempo todo mexendo no celular dele enquanto você fala pode falar que eu estou ouvindo não está ouvindo nada ouvir é olhar para mim eu quero que você olhe para mim enquanto eu falo eu quero ser olhado por você enquanto você fala eu quero prestar atenção no que você está me dizendo quando seu filho vive diante de você tente decorar todos os detalhes dele quando as pessoas que você ama estão com você tente viver cada detalhe do que está sendo proposto acho que são perguntas que nem é o outro que nos faz é a gente mesmo a grande dificuldade de você saber onde é que é justo você gastar o seu sangue o seu tempo sua vida ao lado de quem com quem com quem dividir esse tempo que nos resta e depois chega um momento em que a gente tem um marco e a gente chega à conclusão de que a gente tem mais passado do que tem de futuro pela frente e a maneira mais inteligente é a gente entender o que que hoje eu escolho viver com quem eu escolho viver onde é que eu quero estar nos próximos anos ao lado de quem fazendo o que fazendo o que e com quem eu sei que todos nós precisamos ser curados para que a gente volte a se interpretar assim é isso que eu quero pedir que todos os nossos corações hoje recebam a bênção do amor próprio da autoconfiança da coragem para que Deus continue tendo a nossa vida como lugar de sua manifestação leve Deus por onde você for do seu jeito com a sua voz leve Deus ao seu trabalho permita que Deus fale com a sua equipe através de você sua participação é crucial compartilhe suas ideias nos comentários inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento de você a a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto